Em agosto é celebrado o mês da primeira infância e a importância dos cuidados com as crianças desde os primeiros meses de vida. E o Ministério da Cidadania vem desenvolvendo em ações que orientam sobre a saúde mais segura para os pequenos. A ciência já comprovou que a fase do zero aos seis anos de vida é a mais rica para o aprendizado. Quando o cérebro se desenvolve, um bebê aprende a falar, andar e se comunicar com o mundo à sua volta. Tudo o que é vivido nessa etapa gera impactos no futuro. Coisas simples que podemos fazer através de gestos, palavras, brincadeiras e estimular a capacidade de cada criança. Na busca de uma nova realidade para o país, o governo investe em programas sociais que ajudam no desenvolvimento de crianças de famílias de baixa renda. Depois que começou com esse projeto, ela foi assumindo a própria autonomia, né? E isso, com certeza, não só eu, mas muitas mães veem a diferença. Investir nas crianças para que tenhamos futuros cidadãos mais saudáveis, produtivos e inseridos socialmente. O Ministério da Cidadania escolheu o mês de agosto para conscientizar a sociedade sobre a importância dos cuidados na primeira infância. Uma agenda intensa para conquistar novos parceiros em projetos que garantam um futuro melhor para os nossos brasileirinhos. É a oportunidade que nós temos de quebrar o ciclo de pobreza e fazer com que as nossas crianças cresçam com oportunidade de aprendizagem, de inclusão. Obrigado. 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 Obrigado.